E aí pessoal, beleza? Meu nome é MacLei e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Tô aqui saindo do Mirante de Sobeia, eu tô de carro e vocês vão me acompanhar dessa vez descendo a Serra de Terezópolis de Cabo. Da outra vez que eu vim, para aqui eu gravei o vídeo de subida, só que na descida, quando a gente desceu já estava à noite, anoitecendo já, né? Já começamos a escurecer, então tava complicado. Tomem cuidado, o cara mal aguenta andar e quer fazer uma outra passagem, olha só o perigo que é, mas tudo bem. É como tava falando, aí tava anoitecendo, não deu para filmar direito a descida, né? Então agora, dessa vez eu vim e não fiz a subida e eu vou filmar a descida agora, tá de dia ainda, são 5 e 5 da tarde, então dá para filmar muito bem aí a descida. Para quem não sabe, o meu carro é uma Fiat ideia atrativa 1.4 2014, estamos com esse carro aqui há uns 3 anos já, 2, 3 anos, é um carro muito legal, é um carro fraco e aqui, por exemplo, na descida eu tô em 4ª marcha usando o freio motor com o farol apagado, né? Agora acendi o farol, eu tô usando o freio motor em 4ª marcha, aqui vou ter que usar a 3ª marcha, reduzir para a 3ª marcha, porque aqui tem a fiscalização de 60, deixa eu abaixar um pouco, com a 40, pelo menos é 40, 60, não tinha visto a placa ali de 40 ali atrás. Vitor, desencosta a quentinha da outra aí, por favor. Aí tô em 3ª marcha ainda, tô sem acelerar o carro, tudo sem acelerar o carro, aqui eu desço a serra praticamente sem gastar uma gota de gasolina, só nesses trechos assim que fica um pouquinho mais plano, que aí não tem jeito, né? A gente tem que dar uma acelerada, mais bem de leve mesmo, já tirei o carro novamente, e tô só no freio motor em 4ª marcha. Reduzi para a 3ª marcha, o carro embalou demais, porque assim eu evito de acionar o freio, né? Mas esse carro aí na frente tá bem lento, até porque lá na frente tem dois caminhões, então vai... tem um ou dois caminhões, um caminhão tenho certeza que eu tô vendo, e isso vai atrapalhar bastante a descida, né? Vai deixar descida um pouco mais lento, não, é uma carreta da Itaipava. Mas aqui é uma serra tranquila, se você respeitar o limite do seu carro, né? Procurar usar o freio motor, não ser daqueles caras que ficam acelerando, acelerando, mete o pé no freio, acelerando, mete o freio o tempão, que aí você vai acabar dando a fadiga, né? O fading no freio, vai dar o superaquecimento e não vai parar o carro depois, né? Então, tem que tomar bastante cuidado, mas o cuidado básico aí é que as pessoas deveriam ter aprendido na autoescola, eu aprendi isso na autoescola, também é uma aula teórica, né? Agora não tem jeito, né? Tô tendo que meter o pé no freio, porque o caminhão tá muito lento. Agora eu tô sem o pé no freio, sem acelerar, em terceira marcha. O carro vai pegar um bom embalo, vou ter que meter o pé no freio mesmo, porque o caminhão é muito lento, né? Não tem jeito. E aqui na descida, quase não tem, praticamente não tem ponto de ultrapassagem, então você realmente tem que ficar atento aí. E aí Vamos lá. Vamos lá. Aqui uma espécie de mirante, uma espécie de área de socorro, né? Outro carro até resolveu parar ali porque... Até a hora descansadinha, né? E deixa o caminhão andar mais um pouco, né? Pra não ficar muito tempo atrás do caminhão. Agora é a curva do garrafão. E aí, com certeza, o caminhão vai fazer a curva bem lenta. Até vocês verem que o limite aí é 30 km por hora dessa curva. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, né? Janeiro de 2021. Eu vi que o Ministério da Infraestrutura, dos transportes, sei lá, eles vão fazer o leilão Novamente aqui da área da Rio Teresópolis, que é Rio Alim Paraíba, né? Que essa rodovia é pedagiada. E eles vão fazer o novo leilão, né? Que tá vencendo o prazo de concessão da CRT, que é a concessionária que atualmente administriu isso daqui. E a previsão é que o pedágio fique mais barato e eles querem incluir outros trechos de rodovia também, no caso a BR-493. Os dois trechos da 493, tanto do arco metropolitano, quanto o trecho que liga de magento a manilha da Boraí, distrito de Itaboraí. E com um valor menor de pedágio. Então eu acredito porque, também, eu não sei como é que tá o projeto de concessão, porque vai abrir pra consulta pública. Mas estão planejando algo como, pra duplicar os dois sentidos aqui da Rio Teresópolis. Porque alguns trechos como esse agora, a subida duplicaram, né? A partir da curva do Garrafão, né? Aquela grande curva que a gente acabou de fazer, o trecho de subida é só pista única. Então, é só uma faixa de enrolamento pra subida. E pra descer, é uma faixa de enrolamento o tempo todo. Então eu acredito que seria o momento de eles colocarem pra nova concessionária, duplicar tanto a... terminar de duplicar toda a subida e duplicar também a descida. Botar duas pistas pra descer. Porque ajuda muito a melhorar muito o fluxo, né? Porque aqui, por exemplo, esse caminhão tá atrasando todo mundo, né? Mas não tem jeito, né? Mas ainda bem que a gente pegou o caminhão pra descer. Porque quando nós fomos pra Teresópolis, nós pegamos um caminhão subindo justamente ali na... a partir da curva do Garrafão. E tava tudo parado. E... não tinha o que fazer. A gente subiu aí a média de 10 a 15... Que é... O meu filho mediu o tempo total. Deu 23 km por hora na média de velocidade de subida. Pra saber o quão lento que a gente subiu. Aqui é o local proibido, não tem pra passar. O rapaz do Hugo ali fez merda. Aqui não dá. Não adianta. Pegou o caminhão, cara. Você não quer ficar... Tá nervoso? Para o carro, vai fazer xixi. Dá uma barrigada ali no matinho ali. Vamos pra dar uma barrigada ali, ó. Vai lá, dá uma barrigada. Bebe uma água. E depois continua. Não vai querer fazer merda não, porque acaba sendo um presente. Inclusive o caminhão tá saindo uma fumaceira da roda agora. Deve estar carregado, deve estar pesado. Essa fumaça aí da frente, não sei se tá pegando na câmera, é a fumaça do caminhão. Do freio do caminhão. Vai lá, filho. O caminhão fez o que não pode poder liberar a gente. Vambora, Sherwin. Chegou, dois. Caô, Sherwin. Tem agora, desde como ultrapassei o caminhão, eu tô em terceira marcha. Agora eu botei a quarta marcha sem acelerar, botando freio motor só. Aqui vai ter que ter... Ah, os caras de moto fazendo um besteiro, ó. Depois de escandar de moto é perigoso. Pra mim não é a moto, pra mim quem anda em cima dela. Quarta marcha, freio motor. Tranquilo. Sem... Andando em boa velocidade, tô aqui, o quê? Quase... Quase 60 km por hora, que é o limite da via. Freio motor, sem gastar combustível, sem gastar freio. Por isso que minhas pastilhas de freio duram 50 mil km. Porque eu quase não uso freio, uso muito freio motor. Tanto no carro, quanto na moto. Fica a dica aí pra vocês. Agora eu tenho... Vou ter que dar uma segurada no freio, né? Porque o carro embalou, o carro da frente tá mais lindo. E não teve jeito, teve que segurar no freio. Agora eu reduzi pra terceiro. Pra não ter que pisar no freio aqui, né? O carro vai segurar um pouquinho mais. Mas o carro tá bem embalado. Mas é um toque bem levinho no freio que dei agora. Tive que dar, né? Porque o cara na frente freou. Entenda isso, pessoal. Não sabe dirigir, sabe dirigir porque tá no freio. Aí vou dar um fade aí no freio aí. Aí que é culpar o carro, né? A gente, o carro é ruim. Reduzir pra terceiro de novo. Vou nem reduzir pra passar pra quarta. Porque daqui a pouco vou estar colado na traseira desse carro. Vou deixar ele abrir um pouquinho. Deixa ele abrir. Porque aí eu... Agora passei quarta, mas não foi o motor. Daqui a pouco eu tô encolado nele de novo. Não tem jeito. O carro tá lento. Não sei por que ele meteu o pé no freio aqui. Eu não tinha metido o pé no freio aqui. O carro tá lento. Aqui eu não tenho jeito. Tem que meter o pé no freio. E tem outro caminhão marido aí na frente. Pra segurar. Reduzir pra terceiro. Mesmo em terceiro tem, ó. Tem que tocar o pé no freio de novo. Não adianta. Acho que vocês estão vendo, pessoal. É tranquilo aqui. Não tem segredo. Não é desinspirador. Você não pode querer fazer besteira, né? Pode querer fazer merda. Que nem aquele cara do louco que tá logo ali na frente. Queria fazer ali. Ultrapassar em curva. Pegou o caminhão, cara. É ficar atrás do caminhão. Se não tiver um ponto de ultrapassagem seguro, você não pode fazer nada. Tem que ficar atrás. Eu não sei que nem quando aconteceu com esse caminhão. O caminhão passado, também da Taipava. Ele foi pra acostamento pra dar passagem pra gente. Aí é um caso. Mas, na verdade, ele não pode fazer isso. Porque é proibido andar de acostamento. A multa é 3 mil reais. Se a Polícia Rodoviária Federal aqui tem Polícia Rodoviária Federal ativa, pegar e tá ferrado. Porque ele quis ajudar a gente. Mas se já que ele abriu, a gente vai. Né? Tirando isso, só é um local que a gente é permitido. Não faça besteira que eu ia ultrapassar aqui. Um local que não é permitido. Porque aqui é uma curva atrás da outra, em cima da outra. Você não viu o final da curva. Então é muito perigoso. Então você respeitando as leis de trânsito aqui, é muito simples subir e descer aqui a Serra de Teresópolis. Eu não vejo nada de perigoso. Eu não consigo ver nada de perigoso aqui. Tirando esses caras fazendo merda que pode acabar sobrando pra você, né? Então você tem que ficar atento aí. E quando você vê que o cara vai fazer uma ultrapassagem proibida, você tá vendo que pode acontecer no seu acidente, mete o pé no freio ou reduz a velocidade pra abrir a distância pro cara que se acontecer alguma coisa você não é atingindo. Aqui, na minha opinião, acidente só dá dois tipos de acidente. Ou por irresponsabilidade do motorista querendo fazer essa besteira, ou por problemas mecânicos. Porque, referente a pista e sim, eu sinceramente, eu não acho perigoso. De moto dá até uns friozinhos pra fazer algumas curvas. Porque são curvas fechadas, mas só isso, só o friozinho mesmo. Porque eu não tô acostumado a fazer curvas muito fechadas. Aí, o caminhão deu a liberada aí, vamos lá, vamos lá. Eu tava distraído, eu não vi. Também esse carro demorou a arrancada, depois que ele arrancou que eu vi. O caminhão deu a abertura, vamos passar. Isso aí. Vamos aproveitar. Os caminhoneiros, enfim, esses aí, daí tem pago. Passei quarta, reduzi pra terceira agora de novo, porque já vi que os carros estão diminuindo a velocidade. Agora foi pra segunda, pra dar uma apoiada no carro, porque não entendo porquê, porque o pessoal está muito lento. O limite aqui é 60, né? 40, porque não vou por hora. O limite aqui é 60, né? E aí, pessoal, acabamos de descer a Serra de Teresobras. Como vocês viram, é bem tranquilo, é bem simples, não tem segredo. É só você respeitar o limite de velocidade e toma cuidado, que logo aqui no pé da descida tem uma fiscalização eletrônica de 50 km por hora. Eu tomo cuidado aí pra você não receber a surpresa no final do mês aí, com o carro em casa aí. Valeu? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de descida. Não foi tão rápido quanto eu queria, porque pegamos dois caminhões e carros lentos aí na frente, mas deu pra vocês verem aí como é que é tranquilo a descida. Fui narrando mais ou menos como eu estava dirigindo. Vai ser vídeo de orientações aí, que eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de vídeo. pede, seja de carro, de motos, de carro também, o pessoal pede muito. O pessoal tem visto muito aí meus vídeos de viagens de carro, dicas que eu dou, de serras. Então, quando eu começar a se passear com a família, também eu vou filmar mais vezes, pra que ajude as pessoas que estão iniciando, né? No mundo aí da condução de veículos, automotores, terrestres. Seja carro, moto, caminhão ou ainda não, caminhão ou ainda não. Ajudar aí o pessoal que está iniciando aí, como se portar aí numa rodovia, ou em vários tipos de situações. Valeu, pessoal? É isso aí. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. O meu login do Instagram está aparecendo aí na tela. E o link do Instagram direto para o meu perfil lá no Instagram. E das minhas demais redes sociais estão todas na descrição do vídeo. Valeu, é isso aí, pessoal. O pessoal está na cara de vocês. Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.